E aí, gente, hoje eu vou falar de um filme estranho, perturbador, assim como o que... Pra quem ele foi feito. Então, eu vi o filme Cáfrica, de 1991, que nunca pensei que existia. Simplesmente, eu tava ali na internet, eu procuro filmes, assim, bem antigos, bem diferentes. E aí, tá, começou, eu olho por ano, né, daí tava ali nos anos 90, aí apareceu o Cáfrica, protagonizado pelo Jeremy Irons. Daí eu caí pra trás, assim, pensando, meu Deus, isso não pode estar acontecendo, porque eu amo o Jeremy Irons e eu amo o Cáfrica, né. Então, a princípio, eu pensei e botei muita expectativa no filme, porque eu achei que se tratava da metamorfose do livro. Pra quem não sabe, que o Cáfrica fez a metamorfose, que tem o Gregor Samsa e tal. E eu achei que ia ser isso, assim, que ia ter o Gregor ali, ele ia se, né, metamorfosear. Mas não, é completamente diferente. Não vão assistir esse filme pensando nisso. Ele tem uma duração de uma hora e meia, uma hora e quarenta, é um filme bem rápido. E tem horas que é meio maçante. E eu acho que só fãs de verdade do Cáfrica devem assistir. Porque ele é um filme, assim, que se tu não entende o que as obras dele falam, ou qual é o sentido de tal obra, tu não vai entender o contexto, o enredo do filme. Porque, uma, começa mais ou menos com a metamorfose, te dá uma referência. Depois ele já mostra Cartas ao Pai, o livro dele. Depois aparece o processo. É tudo muito assim. Depois o castelo. E o veredito, eu acho, também. Eu sei que é tudo uma mistura. Eu não li ainda o castelo. Só falta esse. Então, tem muitas coisas sobre o castelo que eu acho que eu não peguei. Que eu vou ter que ler. E ter que fazer de novo. Ou um vídeo falando sobre isso. Ou ver o filme de novo. Porque, senão, eu não entendi várias coisas. Porque o filme começa com um cara que parece que tá se transformando. Mas, ao mesmo tempo, pode ser deproso. Não sei. Matando uma outra pessoa. Aí, tu fica meio assim. O que que tá acontecendo? E aí, aparece o Kafka. Que, até então, eu pensei em ser o Gregor. Mas, não. Era o Kafka. Trabalhando numa seguradora. Como a vida dele. Aí, tá. Ele escreve em casa. Como se fosse o Kafka mesmo. E o Jaramiares interpretou ele muito bem. Com um jeito, assim. Claro, não tem vídeos naquela época, né? Mas, o jeito... Bem parecido. Bem parecido. Então, aparece ele. E vai se sucedendo, assim. Umas coisas não... Não tem como explicar. É um filme, assim, meio perturbador. Porque tu não consegue compreender. E tá em preto e branco. Isso tem que ressaltar. Aí, começa a assumir umas pessoas. Aí, passa pro processo. E ele tá sendo acusado. Mas, não entende o porquê. Aí, ele começa a se reunir com umas pessoas estranhas do serviço dele. Que leva ele pro castelo. Tudo é o castelo. Como entrar no castelo. Porque o livro do castelo fala disso. Eles, o tempo todo, querem entrar lá. Querem entrar lá. Porque não sabem o que tem lá. E tal. E aí, esse filme entrou bem nesse assunto, assim, do castelo. E aí, ele tem que fazer, tipo, umas aventuras. Umas coisas assim. E não pode acreditar nas pessoas. É uma coisa muito bizarra. Assim, não tem como entender. Não tem como entender. E, então, tá no castelo, assim. E tem uma parte que eu fiquei... Nossa. Isso é muito estranho. É muito perturbador. Porque ele entra no castelo. De uma maneira muito estranha. Que o castelo não tem pé nem cabeça. Assim, é uma coisa que tu entra aqui. Tu sai lá. Me lembro até Alice in Places Maravilhas. Que tu entra num lugar e sai completamente diferente. Tem uns portais. E aí, o filme tá em preto e branco. E, do nada, passa a ser colorido. Do nada. Porque ele precisa achar uns registros médicos. Uma coisa assim. E aí, ele encontra umas pessoas loucas ali no meio. Que sequestram ele. Realmente. É um filme, assim, bem estranho. E ele tem o fim no filme. Igual ele teve o fim na vida real. Com tuberculose. Isso aí eu achei que vale ressaltar. Enfim. É um filme, assim, realmente pra fãs. E, como é um filme curto. Se tu tem curiosidade, vale a pena olhar também. Mas é mais legal quando tu já leu todos os livros. Quando eu ler o castelo, vou retornar e ver ele de novo. E aí, eu vou retornar e ver ele de novo. E aí, eu vou retornar e ver ele de novo. E aí, eu vou retornar e ver ele de novo.